Olá galera, tudo bem? Hoje é o sétimo dia de vendas e o tema do venda de hoje é loucas por sapato. Louca por sapato. Na realidade eu sou muito louca por sapato. Eu penso que eu sou uma centopeia. Eu não sei nem quantos sapatos eu tenho. Tenho duas caixas de sapato. Fala dos sapatos que estão em cima do guarda-roupa que ficam nas caixas. São sapatos mais sociais, sapatos de salto mais finos, sapatos mais delicados. Eu vou pegar, vou separar todos os meus sapatos e mais pra frente, no final do vídeo, vai ter todos os meus sapatos. Os abertos, fechados, que são sandálias, botas, pra vocês verem o que é louca por sapato. Eu não posso ver um sapato, gente. Só no final do ano, agora em 2015, eu comprei três sapatos diferentes. Duas sapatilhas de Nobuque, que é um corinho, e uma sapatilha que é meio alomada, que é de uma coleção da moleca, que eu achei linda a sapatilha. É toda cheia de uns botãozinhos, como se fossem uns botãozinhos que formam um desenho. Eu comprei uma azul, mas eu quero comprar também a bege. Pensa, pessoa louca por sapato. Eu só tenho dois pés e em 2013, 12, mais ou menos, foi que eu contei. Naquela época eu tinha 32 pares de sandália, sem contar tênis, sapato, sapatilha, sapato fechado, skype. Então, bora lá ver os meus sapatos, galera. Quem for louca por sapato, curte. Se você quiser deixar algum comentário, deixa algum comentário aqui abaixo, algum tema que não foi falado, que eu possa estar fazendo ainda. Beijo, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.